E aí, galerinha do YouTube, beleza? Do quem não me conhece, eu sou o Gustavo, do administrador do BlackBulldowns.co.cc e do Radio Extreme Terra.com Novo site da rádio aí, beleza? Tá bem bacana, conselho muito vocês a entrarem aí. O Black Bull agora aqui também com o novo chat, chat exclusivo pra ele, que antes o chat tava junto com o da Rádio Extreme Terra, mas agora o chat somente dele, beleza? É, faz um tempinho, já que eu não entro assim pra fazer postagem no BlackBull, mas também por causa que eu ando sem tempo, até mesmo pra fazer videoaula. Mas eu prometo que eu vou tentar, né, melhorar um pouquinho mais. E começando por hoje, que hoje eu vou fazer uma videoaula aqui ensinando a vocês a como achar o nome das músicas. Você vai entrar primeiro aqui, nesse site, ó. middleme.com Entrou aqui, vai aparecer essa interface, certo? Você vai clicar lá embaixo aqui, ó, no seu, na sua plaquinha de vídeo, de volume, dá dois cliques, vai em opções, propriedades, e coloca em áudio input, ou qualquer coisa que tenha escrito aqui, ó, input. O seu também pode estar escrito essas paradinhas aqui, pode estar pra selecionar. Como o meu não tá, o meu seio vai mudando, e ele vai alterando aqui, tá vendo? Mas se eu tiver o seu, você vai colocar em gravação, tá bom? Dá um ok, e coloca mixagem, que aí você vai sair o volume, vai sair o volume do, do som que tá passando no teu computador, pra placa de vídeo, de áudio, ó, placa de áudio, tá bom? Eu escolhi uma música aqui, pra gente poder fazer um teste, uma música bem conhecida, né, bem famosa, que é a Bombastic, do Shagai. Ó, ó, um pedacinho dela. Bom, todo mundo, acho que conhece, né, é uma música bem famosa aí, e a gente vai procurar o nome dela, como se, por exemplo, eu estivesse assistindo um vídeo, por exemplo, e tem ela, e eu não sei como é que é o nome dela. Aí, eu vou dar um exemplo com ela, o nome dela é Bombastic, de Shagai. Então, você vai dar um clique aqui, dá um clique, às vezes aparece esse negócio, tipo, você vai clicar em permitir, às vezes aparece um negócio carregando, aqui atrás, às vezes não, às vezes você pode ficar meio que travado assim, mas ele vai estar procurando a música, beleza? Vocês vão clicar em permitir, vai dar um tempinho aí, já pode retocar a música que ele já vai procurar, beleza? tchau! Música Bom, eu não sei porque ele não achou aqui a música Acho que ele não ouviu direito Tá surdo o bagulho Deixa eu ver se eu fiz certinho aqui Bom Opções, propriedades, out Mixagem, certo Bom, deixa eu ver aqui Clicar de novo Clicar em permitir Clicar de novo Clicar de novo Tá preocupando aí ó, Bombastic Shagai, tá vendo? É a música que tá tocando, às vezes ele pode demorar um pouquinho mesmo porque às vezes o volume da música é muito alto, então você vai daqui ó, dá um cliquezinho e abaixa um pouco do volume que você viu que a barrinha ficou carregando assim, que ficou bem aqui, aquilo lá é o volume do seu som, aí às vezes o compõe tá muito alto, fica com qualidade ruim, ele demora mesmo pra procurar e achar ela, então cara, acho que é 99% de certeza que ele vai achar a música que você quer. Todas as músicas que eu procurei, pra falar a verdade, eu nunca achei uma errada, sabe? Eu procuro e ele me dá a música certa, todas as vezes. Claro, tipo se for um remix, já fica mais difícil porque ali são duas, três, quatro músicas tocando junto ao mesmo tempo, então fica difícil ele achar a música específica que você quer. Mas se você tiver uma música assim, por exemplo, tá assistindo uma videoaula, aqui não tem a som, ou alguém tá digitando, e tem sempre uma música de fundo e você gostou daquela música, entre aqui, mano, no Midomi, clica lá na sua placa de áudio, duas vezes, vai em opções, propriedades, coloca em input, ok, e bota em mixagem, tranquilo? Depois é só dar o enter ali, só dar o cliquezinho ali no negócio aqui, ó, cadê, pá, vai dar um cliquezinho aqui, vai aparecer mesmo essa parte que sempre demora um pouquinho, aí depois você vai clicar em permitir, tá, que é um botãozinho verde que fica aqui que nem eu mostrei agora há pouco, clica em permitir que ele já vai começar a caçar a sua música, beleza? Bom, então acho que foi isso aí, galerinha, uma videoaula assim, acho que boa, porque tem muito pouca videoaula dessas no YouTube, e eu particularmente achei pouquíssimas, achei muito poucas videoaulas, e é isso aí, galerinha, entrem no meu site novo, tranquilo? Então, participem aí do Facebook, cliquem aqui, pra se tornar seguidores aí do Black Bull, tranquilo? Clique lá no Facebook e clique em curtir, pra poder curtir a rádio, tô precisando, pra vocês poderem me ajudar a divulgar um pouco mais esse Facebook aí, beleza? Então é isso aí, rapaziada, espero ter ajudado vocês, qualquer dúvida, deixa o meu MSN aí da rádio, que eu vou estar usando ele por enquanto, que é o rádio, treme, traz terra, arroba, hotmail.com, beleza? Beleza? Você me procura aí com esse e-mail aqui, que eu vou estar sempre à disposição pra vocês, valeu? Falou, obrigado e tchau, tchau!